No Amor Ele é pedra no venta É chama que esquenta Minhas noites de frio No Amor Ele é linha de frente Mulher que preenche Meu mundo vazio No Amor Ela é tempestade Pimenta que arde A boca da gente Ela sabe vibrar Ela sabe se dar Ela é diferente Eu me amarei no seu jeito De amar diferente Só ela sabe virar A cabeça da gente É o amor que acontece Só uma vez na vida É a mulher ideal Amante, amada amiga No Amor Ela é pedra no venta É chama que esquenta Minhas noites de frio No Amor Ela é linha de frente É mulher que preenche Meu mundo vazio No Amor Ela é tempestade Pimenta que arde A boca da gente Ela sabe vibrar Ela sabe se dar Ela é diferente Eu me amarei no seu jeito De amar diferente Só ela sabe virar A cabeça da gente É o amor que acontece Só uma vez na vida É a mulher ideal Amante, amada amiga Carlos César e Cristiano